Olá, futuro falante da língua inglesa! Aqui é o professor Fernando, vamos dar continuidade chegando ao nosso oitavo vídeo do módulo 1 do curso para iniciantes Portable English. Vamos continuar aqui a estudar o verbo to be, agora nas formas negativa e interrogativa. É necessário, como sempre eu estou dizendo, que você interaja conosco, repetindo, fazendo todos os nossos desafios, tá certo? Vamos começar o nosso estudo de hoje? Let's go! Look at the board! Pessoal, nós temos aqui a forma negativa, que se você observar no contexto geral, aqui dentro da forma negativa, possuímos a forma afirmativa. Vamos relembrar? Qual a forma afirmativa? I am, you are, his, she is, it is, we are, you are, they are, ok? Na forma negativa, gente, nada mais, nada menos, que acrescentar o adverbio not, não, depois do verbo. Então, fica fácil. Então, como é que fica a forma negativa? E vamos observar aqui, ao lado eu coloquei a forma contraída, a contracted form. Que forma contraída é essa, professor? É a forma abreviada, mas usada na oralidade e na conversação. Esta forma, sem abreviação, ela é usada no inglês escrito, para a gente escrever carta, para a gente escrever textos formais. Textos informais da conversação, podemos usar a forma abreviada. Qual é a forma abreviada? Vamos lá? I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Como é essa forma abreviada? Presta atenção, ó. Na primeira pessoa, eu abrevi o verbo, eu não posso abreviar o not. Então, eu tiro a letra A do verbo e coloco esse sinal que chamamos de apóstrofo. O apóstrofo em inglês, que a gente vai estudar mais na frente muito, ele é utilizado para abreviação. Tira-se uma letra e, ao tirar uma letra, coloca-se o apóstrofo para indicar que ali está tendo abreviação. Tá ok? Então, vamos lá. I'm not, né? Aqui, a partir de you, da segunda pessoa, né? Do singular, nós vamos abreviar o not, tirando a letra O e colocando o apóstrofo. Então, vai ficar aren't, isn't, 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 aren't, aren't, aren't. Tá ok? Então, toda vez que perguntar, pra que serve esse apóstrofo? Pra que serve essa abreviação? Onde é usada essa abreviação? Você vai dizer que o apóstrofo está substituindo uma letra ou uma sílaba, viu? Tem casos que vai substituir uma sílaba. E esta abreviação, ela é usada na oralidade, na conversação. Ok? Aqui nós temos a forma interrogativa. Não pode se abreviar. Então, aqui, como é a forma? Repeat. O que é que vocês estão notando de diferente entre a forma interrogativa e a forma afirmativa? Está invertido. Ou seja, na interrogativa, o verbo vem primeiro e o sujeito vem depois. Então, toda vez que eu quero fazer uma pergunta usando o verbo to be, eu coloco o verbo em destaque na primeira posição. Então, vamos dar um exemplo. No vídeo anterior, eu afirmei o seguinte. You are my friend. Você é meu amigo. Eu estou afirmando. Mas se eu quiser fazer a pergunta, você é meu amigo? Aí, o que é que eu digo? Are you my friend? Olha a entonação que é importante. Are you my friend? E aí, você faz a pergunta. Are you a student? Are you a student? Are you Brazilian? Então, você pode fazer a pergunta. A mesma coisa é sobre outras pessoas. Is he your brother? Is she your sister? É seu irmão? É sua irmã? Então, lembre-se. Para fazer a pergunta usando o verbo to be em inglês, o verbo to be, que é o nosso verbo em destaque na língua inglesa, colocamos o verbo to be no início. Eu coloquei esses pontos aqui porque, na verdade, como é a estrutura da frase. Primeiro eu coloco o verbo to be, depois eu coloco o sujeito e o restante da frase com a interrogação no final. Eu digo sempre que a interrogação é o tempero da frase. Ou seja, se não tivermos interrogação em uma frase interrogativa, ela não é interrogativa. Vamos citar aqui uma situação. Digamos aqui que eu coloque aqui. Are you a student? Não coloquei por esquecimento, não coloquei a interrogação. Aí eu não vou ler com a interrogação. Eu vou ler Are you a student? Olha, se não tem interrogação, eu suponho que é uma frase afirmativa. Eu não fiz a interrogação e nem tenho a interrogação. Mas eu vou observar que na afirmativa, o sujeito vem primeiro e o verbo vem depois. Ou seja, esta frase sem interrogação nem fica afirmativa porque não tem versão na afirmativa. E como não tem interrogação, também não é interrogativa. Então, esta frase é inválida. Ok? E também se eu cometer o seguinte, se eu disser assim. You are a student. Se eu colocar assim. You are a student. E simplesmente colocar a interrogação, como a gente faz em português, né? You are a student. Eu vou notar que alguma coisa está errada. Por quê? Para fazer pergunta usando o verbo to be, eu uso o primeiro verbo to be. Então, esta frase, estas duas frases não existem. Por quê? A de cima, eu tenho que inverter e colocar a interrogação. Então, não coloquei a interrogação. Não vale. E a de baixo, eu não inverti e só coloquei a interrogação. Então, para fazer pergunta, eu tenho que inverter. Então, ambas frases são inexistentes. Pessoal, está dando para entender? Estão acompanhando? Qualquer dúvida, volte o vídeo e observe quais são os itens que você tem que entender melhor. Esse vídeo tem a seguinte vantagem. Você pode ir voltando quantas vezes necessária. E se você estivesse fazendo um curso de inglês online, o professor não ia estar voltando e está voltando, né? Então, o que é importante é isso aí, pessoal. Sempre está voltando o vídeo para estar observando quais são os pontos que você não está entendendo. Vamos à nossa prática, pessoal. Então, se vocês prestaram atenção bem ao vídeo, esta prática vai ser muito fácil. Very easy. Muito fácil. Let's go! Pessoal, write in negative and interrogative forms. Você vai passar cada frase dessas, essas duas frases, A e B, para a forma negative and interrogative. Qualquer dúvida, volte o vídeo e dê uma olhadinha. A primeira frase diz, you are American. Você é americano. Lembre-se o que é que faz para passar para negativo, o que é que acrescenta, aonde acrescenta, né? E na interrogativa, a mesma forma. O que é que muda, o que é que tem que acrescentar. Não esqueça de temperar a frase. Ah, não entendeu isso que eu falei? Volta um pouquinho o vídeo que você vai entender. A segunda frase, Michael is very shy. Michael é muito tímido. Shy é tímido. I'm shy, né? Eu sou tímido. E você vai passar também para negativa e interrogativa. O que fazer na negativa? O que colocar, né? Na interrogativa, o que é que muda? O que é que coloca? Não esqueça. Don't forget. Bem simples, gente. O desafio, façam e tenham certeza que vocês vão conseguir realizar. Pessoal, sempre agradecendo a todos pela confiança, por ter adquirido o nosso Pórible English, né? E nos encontraremos no próximo vídeo. Ok, pessoal? I am Fernando Pontes. I am a teacher. We are at Pórible English. See you next class. Bye, bye.